19 de novembro dia mundial do empreendedorismo feminino e eu vou perguntar com a isolene que é presidente da câmara da mulher empreendedora uma super empreendedora é isolene depois da pandemia aumentou o número de mulheres empreendedoras porque já vinha né porque a mulher a gente brinca que ela vai dominar o mundo ela é dona de casa é mãe ela é empreendedora mas a pandemia ela ela aumentou fez com que aumentasse esse número com certeza né principalmente porque na estatística aí a maioria da das empreendedoras femininas começa o seu negócio por necessidade e a pandemia trouxe a necessidade para dentro de casa né além de ter mais tempo para os filhos porque a mãe que tem que cuidar levar filho para escola e tudo mais então ela buscou mais no empreendedorismo essa opção porque teve quantos desemprego inclusive eu fiz questão da gente gravar aqui na regina bistrô da jaque porque a jaque começou o negócio dela na pandemia também arrumou a casa e aí é legal porque é muito reservado a pessoa queria tomar um café né não queria pessoas perto então assim foi um negócio que começou na pandemia que é uma mulher dinâmica empreendedora e que montou né esse café maravilhoso então queria conversar com uma mulher empreendedora no lugar que uma mulher empreendedora criou maravilha né e como a gente pode perceber depois nos detalhes no requinte na simplicidade no cuidado que ela teve a gente vai perceber outra grande característica de nós mulheres empreendendo né então a gente vem trazendo esse outro olhar diferente né é dos empreendedores da vida então a gente tem essa delicadeza feminina esse olhar diferenciado que a gente vê aqui nesse lugar que tem toque de mulher e tem toque de mulher exatamente é o que que uma mulher hoje precisa para empreender bom primeiro tem que ter paixão rosa porque eu sempre falo assim ó que você tem que empreender em algo que você tem a paixão que faz sabe o olho vibrar que você tem aquela energia porque quando a gente faz isso a gente não cansa fácil a gente trabalha até meia noite a gente trabalha sábado domingo porque a gente tem paixão né em fazer algo que transforma algo eu tenho certeza que ela olha os detalhes na florzinha na posição do lencinho na posição do pratinho tudo que tem carinho tem amor né o nome e o quadro o balanço instagramável que ela colocou tudo tem um toque né exatamente então assim você quer empreender primeiro busca aquilo que você tem paixão porque às vezes a pessoa pensa assim eu vou empreender em tal coisa porque eu vi que fulano tá ganhando dinheiro não é legal porque quando a gente vai fazer se não é nosso talento na nossa paixão a gente não consegue fazer bem feito é a gente vê pela jaque que os olhos dela brilham então ela tem paixão aqui então acho que o primeiro passo é isso saber escolher depois tem que estudar tem que se informar do que como que porque é muito legal você fosse nossa eu vou trabalhar eu vou empreender e vou trabalhar que eu quero e às vezes acaba trabalhando até mais muito mais do que se você fosse uma funcionária né certeza então assim primeira coisa você começa o empreendimento dentro dessa área saber escolher o que vai aprender né o que você quer empreender e depois é buscar conhecimento né como eu falei nós mulheres a gente empreende geralmente na área de serviço porque porque a gente ama servir né a gente ama os detalhes o carinho esse algo a mais e depois a gente precisa toda essa outra parte que a gente não sabe como fazer a gestão parte financeira venda planejamento técnica tudo esse monte de coisa mas isso são coisas que todo mundo consegue aprender agora a paixão ser né ser a rose ninguém consegue é único consegue ela é a única maravilhosa empreendedora é um talento nato seu é sua paixão entendeu entendeu e aí agora você aprende fazer uma tabela de excel você aprende fazer um planejamento você aprende fazer uma gestão financeira né então por isso mas às vezes não aprende fazer uma mesa maravilhosa porque isso aqui tá inato porque é exatamente a talento especial dela né então primeiro se você escolhe aquilo que você tem paixão tem tudo já para dar certo e depois de buscar ajuda e outra coisa que é interessante falar aqui o empreendedorismo muitas vezes é solitário porque a maioria de nós viemos de uma família aonde as pessoas são funcionários registrados e aí você começa a sair fora da caixinha querendo empreender montar seu negócio a primeira coisa até o pessoal que está nos assistindo pode aí dar seu palpite se aconteceu com você ou não você é louco não vai sair da CLT para ser empreendedora tem que tá certinho tem que ter garantia de você receber todo mês né você você tem vai sair de algo que tem estabilidade né e aí você acaba ficando isolado você não tem com quem compartilhar com quem trocar ideias com quem trazer suas dúvidas seus problemas buscar solução e é para isso que existe aí a câmara da mulher empreendedora para ajudar então quem ainda não empreendeu mulheres que não empreenderam que querem começar dois mil vinte e dois aí empreendendo perderam seu emprego se tornaram mãe estão com bebês pequenos quem já empreende mas está com dificuldade que a unir força porque né eu digo assim né se você quer ir longe né beleza vai lá sozinho você pode correr e sai rápido na frente mas se você quer chegar no sucesso você tem que acompanhado porque a união faz a força né e vai te ajudar porque lá dentro da câmara da mulher nós temos vários projetos projetos que ajudam você a melhorar a sua apresentação a fazer contatos porque não tem como né a jaque mesmo aqui sem contatos quem é que vai vir quem vai conhecer o bistro dela então ela precisa de uma rede de contatos todo mundo precisa então lá na câmara da mulher a gente tem tem rodada de negócio virtual tem vários projetos da mulheres que inspiram mulheres então convida e todo mundo a acessar o nosso instagram né a seguir lá pra ver temos vários projetos justamente formado aí para ajudar o crescimento da empreendedora e do negócio da empreendedora tá vendo e aí 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 e aí